E aí, eu sou o Lincio, bem-vindo de volta ao Days Gone. Vamos continuar aqui a nossa gameplay, e hoje nós vamos já começar eliminando o acampamento emboscado e tomando um posto da Nero juntamente. Eu até tentei fazer algumas coisas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. De limpar infecções e tal, mas acabei morrendo duas, três vezes, aí fiquei puto e parei. Então... Ah, que mentira, velho. Primeiro, agora o resto. Só falta 14 agora. Prontinho. Ficou pouca munição, velho, de fuzil. Tem muita gente aqui, velho. Tem um monte de cara armado com minigun. Esse lugar aqui tá... Bom, preciso dar um jeito de entrar, ver se tem... Se tem um outro injetor. A bala tá pipocando aqui, velho. Deixa eu ver se dá pra pegar esse cara, como é que dá. Pega a cabeça, não é que você é a próxima. Não, não... Ai, não... Não, eu nem tenho que... Toma. Respeita. Respeita. Preciso ir a Obrigado. Vai, vai, vai. Que meriz? Ah, tem um corno aqui, ó. Ah, você tem que respeitar o homem mais um pouco. Isso aqui é bom, ele já começou com bala, tem um cara ali velho, esse eu matei sem ver mesmo, esse aí eu não vi não, não vou mentir, é miséria, bate a bola aí, isso, isso, pega fogo, dá pra escala aí, dá, escala, isso, isso, mais um também de boa, suavidade, menos um, menos dois, a munição tá com a cabana, mas tem umas outras armas, que não a cabeça não, que isso é besteira, tá lendo pra onde, filho? É mesmo? Toma, toma, não, não, toma isso aqui tranquilo, falta dois porno ainda, não tá ali ó, em que que ele tá atirando eu não sei, só sei que agora ele tá morto, puta merda, veio uma horda, corre ladrão, corre que deu bigode, corre que deu bigode que ele tá fazendo munição, fica mais segura assim, não muito mais, fui eu matei não, mas, é velho, meu irmão, se eles tem, não tem, eu não sei, peraí gente, isso, tem 5 balas aqui só, rola assim, e, ah, mas aqui é o, é o desvio, é mesmo? Ah, olha aí, otário, vacilão, já foi, já foi, já foi, pode vir o resto, agora eu quero, quero a carcaça de vocês, vou arrancar o Atalaya aqui ó, aquela desgrama que grita, na chora de bala, isso, o cara é foda, patroa, o que é a área que tá vermelha? Ah tá, é a área onde tá a descida do, do bunker deles, entendi, isso aí, bora, vamos descer, vamos fazer o que tem que fazer aqui, que é pegar a receita no caso, que tem uma receita aqui, aí daqui nós já partimos, pra fazer o coisa, tentar achar o restante dessa horda, porque eu quero os créditos, isso, dela, isso aí, deve ser aqui, não é aqui, pra cá também, aqui ó, o mapa, parece que marcaram muita coisa nele, é, uma 4.000 de XP, mais 2.000 de dinheiro pra, pra ilha, mais 1.000 de confiança, e é isso, isso, isso aqui vai ser útil, ganhamos também o coisa, como é que eu saio daqui agora? Ué, era pra ter ganhado um, bagulho de, ah, mas não, pra que, eu não mandei você descer, velho, desobediente cara, é né velho, agora, antes de mais nada, eu vou ter que, vou ter que destruir os alto-falantes, isso aqui me parece ser o último, vamos já cortar, só uma coisa que eu não entendo, né velho, os caras tomaram conta do lugar, velho, era só ter rebentado isso aqui também, né, aí poderia usar energia aqui, tranquilo, mas, aparentemente, a inteligência não é um forte deles, mas, deve ter mais, ah mano, vamos ver, liga aí, o que vier, veio, e é isso, nós enfrenta, não tem isso não, tá quebrado, prontinho, Ah, isso, Ok, vamos dar uma olhada, Ah, caralho, queimou o fusível, Oh, meu Deus do céu, cara, Uma hora depois Talvez tenha que fazer todo esse caminho, pra conseguir encontrar, eu não sei se... Que merda é aquela, rapaz? Ha, 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 Doideira Tá, vamos, Isso, agora vai rolar Dá-lhe um fuzil aqui Isso deve resolver Vamos ver agora, né, Vamos ver Limpei, 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 e ainda sobrou outro falante, é, meu irmão Será que dá bala ali e resolve? É, resolve, essa eu não sabia Ah, não, velho, ah, não, velho Acho que foram todos Tá uma fraga armada lá, velho Olha, é uma desgraça esse bicho Lazarento, cara, vem comigo Vou te levar pra perder uma bomba, você vai ver só Vou te levar por você Vou te levar por você, seu otário Vem aqui, lixeira Irmã, o que você tem que viver, hein? Isso aí Isso Vai cair, agora a gente rasga Ah, merda Tá Aqui já foi Não, agora vem Nem saia não Vocês são uns bichão, não são? Vem então Mas vem Vem com calma Apavora não, porque Vai dar certo pra vocês não Tem mais um granul ali fora Dá pra ouvir pela respiração cansada Ah, mano já tá de... aí você tá de brincadeira Tá, pega foco Pega foco que não tem como Pega foco que não tem como Isso daí Tá, dois mil Mais três mil de dinheiro Mais setecentos de confiança Eu vou ajudar Tem mais um gravador aqui, vamos pegar ele e vambora Desliga, desliga A gente tem que ajudar Eles vão achar que a energia caiu Como vamos sair daqui? Como nós? Só... espera eles irem embora Milícia do caralho Segunda vez que encontro esses putos Não vai precisar supervisionar outros locais de despejo de corpos Pois é E quer saber? Não vou sentir falta Nem um pouco Vou tipo... usar uma pá pra tentar segurar a amarela Ah, ele ali ó Uma grande perda de tempo Entendi O que vai fazer aqui? Não vou ajudar esses putos e se eu sei Eu tenho mal-estar Eu tenho mal-estar com dinheiro Sem gravar no preço de despejo Não vou achar que você tem que esperar As curvas em caça daqui até a produção Lembra que eu fui É bom... eu não sei... só sei que agora a gente tem que ir fazer as missões principais Bom... eu não sei... só sei que agora a gente tem que ir fazer as missões principais Fora! Isso... tem alguma coisa aqui pra baixo Tem um gravadorzinho aqui, vamos pegar primeiro O injetor da NERA Injetor O que o médico receitou Dessa vez aqui eu vou pegar a estamina, energia Isso E aí Vambora... vambora agora Relatório de campo 2069 Acompanhando alguns relatórios que meu supervisor me repassou da equipe de vigilância por satélite Patrulhas da milícia foram avistadas em oito ocasiões diferentes neste local O que não seria notável Não fosse o fato de não terem queimado tudo Por isso, enfim, chamou a atenção do meu supervisor Ele tinha razão de levantar isso Tem um covo voando aqui perto Ah, não sei, vambora Tem um covo de adolescentes infectados Aproximadamente oito a doze indivíduos dependendo dos padrões de migração Os resultados dos exames de sangue em dois machos De aproximadamente treze... Ai! Mostram anticorpos e proteínas antivirais que, francamente, não conseguimos identificar O laboratório vai dar a resposta Conclusão? Alguém do início está fazendo experimentos nesses bichinhos Quem estaria fazendo isso? E por que? Eu não sei Mas é interessante saber Tem mais alguém estudando Deve ter sido a Sarah Deve ter sido ela Realmente! É, vamos chegando bem devagarzinho aqui No centro de visitantes Deve ser aqui Agora só preciso achar fermento Cozinha, é Mas é, deve estar na cozinha Ah, não tem um grandão de novo, velho Oh, meu Deus Deixa eu ver Tá, tem uma muniçãozinha aqui Não, nunca é É uma merda, velho Me surpreende O quão difíceis as coisas sempre são O que é a bala? É bala! A bala come! Danada! Ai, é dois Ai, é dois Ai, eu gosto Ainda bem que esse daqui tá quase morto Nossa, são três Agora do bigode Deu nada que você tá lidando com um homem aqui, velho Deu não, deu não, deu não Vem tranquilo, vem tranquilo, não apavora não Ah, mentira que me acertou, velho Tô no meio do rolamento, cara Bicho desgraçado Capenga não, desgraça Menos um Isso Agora é você Lixão Isso aí Isso aí Só na... Só na cara Pronto Ah, respeita mais a minha história, pô Caralho, o maluco é brabo Tá Deve tá aqui dentro Pô, tava aqui dentro, velho Eu tinha entrado no lugar certo da... Beleza Da primeira vez Tomara que tenha o suficiente Meu irmão, se tem ou deixa de ter eu não sei Só sei Que já pegamos, já tamo tranquilo Que merda é essa? Ih, meu irmão, se você quer vim, pode vim Pode vim Vai achando que aqui é bagunça Levamos três... Três... Três andrão aqui na bala grande aqui Braba Vocês tão achando que vocês vão atirar um anda aqui comigo? Vocês tão enrolados Cadê andrão que eu tenho que ir? Lá na Ilha Wizard Ah, tem passagem por aqui, velho É uma maneira, dá pra entrar pelos dois lados da... Da ilha Interessante Interessante Tá, vamos chegar até lá, velho Acabou de viagem rápida Deacon Ah... Cabo St. John, diga Eu... Consegui o item do seu formulário de pedido Entendeu? Continhamos Eu tenho certeza que a quantidade que você tem chega Então... Só por curiosidade Por que precisa... Desculpa, eu tô ocupada Preciso ir Conversamos quando você entregar Desligo Dá-lhe dois socos nessa sua cara que vai ver só Ok Tô bem, tem quem me respeita Não gostou do que tá vendo? É só pedir Ok, agora sim eu gostei Tá com créditos queimando no bolso ou não? Faz o seguinte, velho Faz o seu aí, guarda que você sabe Valeu Ele vai querer uma melhoria Boa Tô quase trocando meu fuzil por isso aqui, velho Só que meu fuzil tem mais munição, cara E munição é bom demais, cara Preciso chegar ao nível 2 Mas falta 12 mil ainda pra chegar ao nível 2 Pra botar... A picadora de Chicago Que ela é muito mais forte Ah, cara, eu vou comprar Vou comprar e faço o teste Se ela não for boa Pode crer Tá bom A gente troca de volta Esquenta a cabeça que não é que isso é besteira É aqui na frente o bagulho? É Que droga Depois tem que botar gasosa e consertar a moto Você pode parar com isso, por favor? Ué Eu sei que as coisas estão estranhas, mas eu não tenho como resolver isso agora Mora numa barraca particular na área dos oficiais Tudo normal Dico Eu só falo com ela quando eu termino alguma tarefa que ela me deu E isso também é bem normal É É Teve um corte aí porque... Ficou cheio aqui Aí eu... Né Volto pra gravar Por meia hora Se precisar de um forno eu tenho Sem querer Para criar Proteínas Virais Que... Que ativam esses anticorpos Tá bom Só pra ficar tranquilo Não deu muita coisa não Pão Proteínas virais Pra mim é tudo igual Ei, espera um pouco Aqui Isso aí me deixa muito puto, Carol Você já disse isso O cara move Mundos e fundos Sim, sim E fica nisso Rapaz do céu Isso aí Chega até me dar um negócio Rapaz Ai Miséria É isso aí É, tá bom Deu um leve cortezinho Mas nada demais Também não A vida é assim Infelizmente Nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer Não, não Coloca ali Doutor Jiménez Doutor Jiménez Quem é Doutor Jiménez? Cabo Saint John Aqui é o Doutor Jiménez Saint John Ah, tá Tá, tá Sei quem é Sei quem é Ah, Saint John Beleza Preciso que você passe na enfermaria Algum problema? Quer alguma coisa? Não, não Nada disso Eu quero dar uma olhada no teu braço Meu braço? Meu braço tá bem, doutor Uma queimadura dessas De fogão a lenha Não é brincadeira Você quer uma infecção? Passa aqui pra me ver É uma ordem Beleza, doutor Beleza, tá bom Você que sabe Desligo Tá, vamos Primeiramente Vem aqui O que você tá procurando? Vem aqui Abastece E conserta Ok, pronto Deixa eu só ver um negócio aqui Que tá me deixando confuso um pouco Sim, capitão Estou aqui Bom, eu só queria te avisar que o coronel faz um Debate informal todo dia ao pôr do sol Na área central onde você fez o tiramento Ah, sim senhor Apesar do debate ser informal, ele espera que os homens e mulheres alistados compareçam Recebido senhor Desligo É Ele que é uma merda Comandante que gosta de conversar junto da fogueira Mal posso esperar Vamos conversar com esse cara aqui e já E é isso E oi doutor Entre Sente-se Pode sentar Pode sentar Uhum Vamos ver Então Com quem você rodava naquela época? Ah Eu não sei do que você tá falando Não me mentas Olha, soldado Eu passei vinte anos nas L de Los Angeles suturando gangues de motoqueiros e outros tipos de bandeiro Eu sei como é E isto Não foi um fogão que fez Beleza, deixa isso limpo Com o tempo melhora E vai ter uma cicatriz Mas eu quero que volte pra me ver em alguns dias Pode deixar É engraçado Quando a cidade pegou fogo e as hordas chegaram Bairros que estavam em guerra há décadas se uniram pra lutar Lutaram juntos Platinos Gueros chinos Bloods creeps Não importava Só uma merda muito grande pra unir tanta gente, não é? É É Realmente Valeu doutor É 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 E tem um outro lugar aí que também tem coisa pra fazer Ah, nessa parte aqui Ah, não vou ouvir isso agora não, depois eu faço isso Então, no próximo vídeo, deixa eu até pausar aqui Antes que venha alguém falar com a minha pessoa Então no próximo vídeo a gente continua muito obrigado por ter assistido até aqui se tiver gostado deixa um like, deixa um comentário falando que tá achando respeito até a próxima, valeu e falou